Eu sou eu que pegue a levância da terra do ativar O lobo que reina e faz do bem o bonde curar Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu T piece for T working on the guitar, your belly with my person Eu rogo a sombença, ele gesta Eu rogo a sombença, ele deve matar Eu rogo a sombença, ele deve lembrar Eu rogo a sombença, ele deve matar Eu sou o médico, o médico, o médico Obrigado.